Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite. Uma manifestação que era para ser pacífica transformou a esplanada dos ministérios em Brasília na tarde de quarta-feira num campo de batalha com ações de violência de parte a parte. Atos de vandalismo, depredação de prédios públicos, as imagens amplamente divulgadas nas redes de TV e também na internet impressionaram, assim como o emprego das tropas militares. A reação aos manifestos, a liberdade de expressão, a agressão ao patrimônio, esse, entre outros tópicos, são temas para os nossos convidados desta noite. Nós estamos recebendo o desembargador aposentado, Genaro Borges, e estamos recebendo também o cientista político, sociólogo Flávio Silveira. Este programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Boa noite, bem-vindos à TVE. Boa noite. Boa noite. Prazer é meu. Acho que começar com o professor Flávio, o que lhe pareceu ontem, como é que o senhor avaliou, então, os manifestos ontem. Eu creio que é um processo de radicalização da disputa política no Brasil, especialmente a partir do final das eleições, das últimas eleições presidenciais, e todo o processo que foi gerado depois, impeachment, os embates no Congresso, às manifestações de rua, então, há um processo de crescente radicalização e polarização política, e esse processo, ele engendra um movimento de que se torne cada vez maior e mais acirrada a disputa, então instaurada na época entre Dilma e Aécio, mas que teve continuidade e que tinha uma expressão social muito forte nos dois polos. E há uma crise de legitimidade, o atual governo é bastante questionado, e nas pesquisas nós observamos que os apoiadores são em pequena proporção, em pequeno número, e há muito questionamento, e também se discute muito o programa do vice-presidente, diferente do programa da antiga presidente, e tudo isso gera uma disputa política que está se acirrando e, ao meu ver, tem demonstrado pouca maturidade política de parte a parte. E o que aconteceu, tem acontecido nesses dias, aconteceu ontem nas manifestações, demonstra, ao meu ver, essa pouca maturidade, porque... Maturidade por parte de quem? De ambas as partes, quem dá uma olhadinha no Facebook, nas conversas que se estabelecem, pessoas que eram amigas até pouco tempo atrás, estão se digladiando num debate que muitas vezes tem muito pouco conteúdo e muitos adjetivos, e pouca intransigência e pouca tolerância, digamos assim, política, ou pouca capacidade de um compreender os argumentos do outro, ou de se buscar alternativas que realmente não levem o país por um caos do ponto de vista político, que se acentue essa situação. Então, me parece que as manifestações, elas expressam isso dentro de um contexto maior, que se for o caso, nós podemos explorar. Temos bastante tempo ainda. Doutor Genaro, as suas considerações sobre ontem? A gênese desse caos que se vive no Brasil, ela tem origem na fragilidade do sistema político partidário brasileiro. Não há dúvida nenhuma que nós não temos um partido político, nós temos partidos prostitutos, que são partidos de aluguel, que servem aí para vender vantagens de mídia e coisa. Então, a crise política, me parece, na inconsistência dos partidos políticos brasileiros. Daí, então, resulta todo esse fenômeno que estamos assistindo aí, que é um processo de radicalização, que nem fazia parte da história do Brasil, nunca se viu isso na história do Brasil. Os grandes movimentos brasileiros, eles não tiveram essa percussão. Nós tivemos crises no Brasil, por exemplo, a crise de 54, com Getúlio, que o Carlos da Cerda dizia que corria um mar de lama no palácio do Catete. Veja bem que aquilo ali eram meras coisas de pivetes. E aquela crise foi superada, lamentavelmente, pelo suicídio Getúlio, que depois passou execrado num dia, e logo que saiu o cadáver dele, se torna novamente a grande figura nacional. Na verdade, eu, para mim, a crise política, a crise do Brasil hoje é uma crise institucional, mas muito mais partidária, político-partidária. Nós precisamos, para meu sentir, a reforma das reformas, antes de qualquer coisa, tem que ser uma reforma política. O Supremo, equivocadamente, aliás, Rui Barbosa dizia que o Supremo é o órgão do judiciário que pode errar por último. E o Supremo errou, na medida em que considerou inconstitucional as cláusulas de barreira que o Congresso Nacional tinha se imposto. E o Supremo disse que aquilo seria inconstitucional. Nós temos hoje 50 partidos. Teremos, senhor que é cientista político, teremos 50 ideologias, teremos 50 ideias a defender dentro de um partido político, teremos 50 partes de uma sociedade, do ponto de vista ideologicamente organizada. Não temos, evidentemente, que não. Esses partidos, por isso, são partidos de aluguel. São partidos que vendem espaços para ganhar dinheiro lá dentro. Olha o que se viu aí. Então, esse, para mim, é o grande problema. Depois, se nós avançarmos mais um pouco, nós vamos ver a questão do pacto federativo, da distribuição da renda nacional. Isso aí são outros, são todos os fenômenos. Nós temos só um período mais curto agora, porque daqui a pouco tem o horário eleitoral, mas eu queria só apressar, não sei se o senhor Dr. Flávio também tem algumas considerações com o que o Dr. Genaro falou. A crise, para nós interagirmos um pouco aqui no debate, a crise partidária é realmente um dos grandes problemas do sistema político brasileiro. Porque nós, a cada período histórico, os partidos são mudados. A identidade partidária, que vai se formando num período, logo no período seguinte, ela adquire novos contornos com os novos partidos surgidos. Isso é um fenômeno mundial. Não, não. É um fenômeno mundial. Vem cá bem. Nos Estados Unidos, nós temos partidos... Não, não, nós temos dois partidos. É, dois partidos há muito tempo consolidados. Tudo bem, mas a Operação Mãos Limpas, desculpe a intervenção, a Operação Mãos Limpas na Itália, que acabou num assassinato de um juiz, infelizmente nós não temos isso aqui, ouxalá não tenhamos, essa Operação Lava Jato está aí, que é mais ou menos, ela segue o rumo da Operação Mãos Limpas. Pois bem, a Operação Mãos Limpas acabou com os partidos tradicionais italianos, o Partido Comunismo, o Partido Socialista e a Democracia Cristã. Na França, se elegeu o presidente da República, o presidente, que agora não me recordo o nome, que criou um partido há um ano e meio, os partidos tradicionais. O Partido Recentes, sim. Os partidos tradicionais franceses nem entraram na disputa, nem entraram na disputa presidencial. Quer dizer, então, a descrença do povo com relação ao sistema político partidário, ele é um fenômeno mundial. Isso tem que ser repensado. Eu concordo, professor. Eu creio o seguinte, que cada país tem as suas peculiaridades. Ah, sim, claro. Do ponto de vista, o problema da crise de representação política, ele é um problema mundial. Sim. Eu concordo. Me parece que no caso brasileiro, um livro que eu publiquei em 98, que foi a decisão do voto no Brasil, já mostrava o problema da crise de representação, com a crescente falta de identificação partidária por parte de percentuais que a cada ano aumentavam, de 40, 50, hoje estão em uma casa mais elevada ainda, de 60, 70%. Quer dizer, nós temos pouca gente no Brasil que se identifica com os partidos. E certamente essa fragmentação no número expressivo que nós temos de partidos no Brasil não ajuda a identificação partidária. E no Brasil tem um outro elemento que também não ajuda, que é o fisiologismo. Ou seja, que é a utilização dos partidos muito mais para o jogo de interesses econômicos, políticos, etc., do que para uma disputa propriamente ideológica. Se nós vamos pensar em diferenças... Aliás, não existe partido ideológico no Brasil. Pelo que eu estou entendendo, os dois estão concordando mais ou menos. Exatamente. Agora, veja bem, isso tudo se presta, isso tudo se presta, essa fragmentação da vontade nacional, que se faz através dessa multiplicação de partidos, tudo se presta para o chamado presidencialismo de coalizão, que, na verdade, ele começa a cooptar como forma de se sustentar no poder, e isso é próprio do regime presidencial, mas não o chamado... Quer dizer, se nós tivéssemos um presidente com um partido forte, a coisa seria completamente diferente, vocês concordam? Agora, na medida em que se tem essa fragmentação, o presidencialismo de coalizão, que é resulta dessa fragmentação da vontade nacional, ele começa a ser cooptado através de compra de votos. Isso começou, isso começou, veja bem, não foi agora. O Lula fez isso, o Lula fez isso, e muito bem, e muito bem. O Fernando Henrique foi quem começou essa história. O Fernando Henrique, que tinha uma estatura de estadista, e que poderia ter feito um grande serviço ao país, o Fernando Henrique começou tudo isso quando ele resolveu a história da reeleição. Nós temos um minuto para o break, deixa eu passar aqui para o professor. Eu vou lhe passando, mas depois eu tomo a palavra também. Nós temos um minutinho antes do horário político. O que nós vivemos é uma crise de hegemonia política. Esses grupos que se confrontam até hoje, eles se formaram quando o Fernando Henrique assumiu a primeira vez a presidência e o PT liderou os grupos de oposição ao Fernando Henrique. O Fernando Henrique compôs com os atuais democratas, mas na época ainda PFL. E o PMDB sempre fez um centro nesse jogo. Ora, estava com o Fernando Henrique, depois quando o PT venceu as eleições, passou a negociar e a integrar o governo do PT. Então nós tivemos essa polarização que inicia naquela época e que de lá para cá estabelece um jogo de disputa cada vez mais acirrado. E é justamente nessa crise de hegemonia, ou seja, quando um grupo que está no poder não consegue sustentar a sua posição no poder e o outro fustigando, buscando retirar esse primeiro. Quer dizer, é nessa situação onde nenhum dos dois grupos consegue exercer essa hegemonia que nós temos a abertura para o contexto político que nós estamos vivendo hoje. Doutor Flávio, agora sou eu que vou ter que lhe interromper porque é rede. Nós vamos fazer uma pausa para a entrada da rede, horário eleitoral gratuito. E na sequência nós voltamos aqui com um debate de hoje. E você nos aguarde, pode participar fazendo a sua pergunta, enviando a sua pergunta para o WhatsApp que aparece aí no vídeo, 984-5163-522. Voltamos daqui a pouquinho. O clima de incerteza política, reação aos manifestos, liberdade de expressão estão entre os assuntos que nós estamos tratando hoje com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o desembargador aposentado Genaro Borges e o cientista político e sociólogo Flávio Silveira. Lembramos que o programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook e você participa aqui da nossa conversa, do nosso debate através do WhatsApp 984-5163-522. No final ali, antes do horário político, vocês estavam falando dos partidos, da necessidade de governos de coalizão e de tudo o que ocorreu e da crise da representatividade. Sim. Agora, diante do que está acontecendo em Brasília com o nosso presidente aí nessa crise completa, quer dizer, o rei morreu, mas não foi enterrado ainda, que é o que muita gente diz. O rei está morto. O rei está morto, mas ainda não foi ainda para o velório, não ocorreu. O que cenários vocês veem possíveis? Olha, o Michel Temer foi eleito vice-presidente da comissária Dilma. Então, não há dizer que ele não tenha sido votado. Ele foi votado. Então, ele tem legitimidade para exercer a presidência da República na hipótese do impedimento da presidente. É o que está aqui na Constituição. Então, não pode dizer que ele usurpou o poder ou coisa do gênero. Ele está lá, legitimamente, assumiu a presidência nas circunstâncias. Então, está aqui na Constituição. Bom, ele, na medida, então, o que se passa? Os opositores, quer dizer, esse pessoal do PT, PCdoB, PSOL, não sei o que está lá, estão dizendo que foi um golpe. Não foi golpe, foi um processo legítimo de impeachment previsto condicionalmente, condicionalmente, como aconteceu com o Collor, que o PT também patrocinou. Então, não veio dizer que o impeachment da Dilma é golpe e o outro não é golpe. Então, a situação agora do presidente da República, do vice-presidente no exercício da presidência da República, o grande problema dele foi receber um vigarista dentro do Palácio Jaburu. aquilo ali foi, pode-se dizer o nome que quiser, foi ingenuidade, foi burrice, ou até comprometimento com a safadeza, não sei, não sei o que se passa. O fato é que a dignidade do cargo, a meu sentir, foi conspurcada por mandar entrar na calada da noite, pela garagem. Quer dizer, como é que o presidente da República, com a dignidade do cargo, vai receber um sujeito que sabidamente é um vigarista? Tão vigarista que fez uma delação premiada, recebeu bilhões de reais do BNDES, saiu lépido, franco, faceiro, livre, numa, 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 essa, essa, um acordo de leniência, não é, nem é de leniência, tem outro no liência para as empresas, é uma delação premiada, saiu livre, esse saiu sem nada, saiu sem nada. Os outros saíram com tornozeleira, ou passaram tempo na cadeia, esse não, esse saiu com iate, com um jato de 24 pessoas, e está nos Estados Unidos, rindo do Brasil, rindo do Brasil. Tá, mas o que que, o que que você, isso aí está acontecendo, mas o que que você, o que que se pode fazer? Eu só queria retomar algumas coisas, primeiro, como é que iniciou o processo do impeachment? Iniciou quando Eduardo Cunha, estava sendo, tinha várias denúncias contra ele, e ele ia sofrer um processo, provavelmente de cassação, estava sendo discutido isso, numa comissão da Câmara, e ele descobriu que os parlamentares, do PT, votariam contra ele, contra Eduardo Cunha. Nessa situação, Eduardo Cunha, que existia já toda uma fragilidade política no governo Dilma, e já existia uma quantidade enorme de pedidos de impeachment, nessa situação, Eduardo Cunha resolveu que, em retaliação, num processo de retaliação, resolveu que aceitaria a... O impeachment, o pedido de impeachment. Tornaria admissível. O juiz de admissibilidade do presidente da Câmara. Exatamente. Juiz de admissibilidade. Exatamente. Então, ele exerceu... Está na Lei nº 1079,50. Isso, exatamente. Então, quer dizer, aí que nós começamos. Eu acho que essa discussão, se é golpe, se não é golpe, é uma discussão, vamos dizer assim, que não tem muita importância. O que é importante? Não, eu também acho que não tem, porque não é golpe. Não, é que vocês estão falando, porque tem um telespectador, e eu estava comentando antes, que a pergunta chegou antes, é o Caido Machado, que no entender do cientista político o que significa um golpe e se isso gera radicalizações, e se é possível um governante, sem votos da maioria, capitanear reformas no país. Vamos começar por aí. O que significa um golpe? Significa sair das regras do jogo democrático, as regras que estão legalmente previstas. Isso significa um golpe, é o que aconteceu em 64, numa outra crise política, numa outra situação, quando os militares resolveram, naquela situação, tomar o poder político e iniciar um governo militar. Quer dizer, então nós tivemos... E aquilo foi uma quebra da ordem condicional. Uma quebra da ordem condicional. Quer dizer, na situação atual, o que houve? Houve uma maioria parlamentar que considerou o pedido de impeachment aceitável, correto. O senhor acha agora que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai acatar alguns dos pedidos, são 17 até, que ele tem para avaliar de impeachment do presidente Temer? E ele se mantém fiel ao presidente Temer. Trazendo-a. Até o momento. Mas essa fidelidade tem... Mas não se sabe o quanto vai durar essa fidelidade. Não, mas nem precisa fidelidade. Porque, veja bem, o Supremo já decidiu, isso não está na lei. A lei é de 1950. Ela foi agora um pouco adaptada para adaptá-la à lei da ficha limpa. Eu queria, só lhe interrompendo e lhe interrompendo, para a gente ir um pouco, não só rememorar, mas ir também avaliando... Eu vou falar exatamente nessa questão agora que veio à tona, que é a questão do então presidente da Câmara, que aceitou, depois de 17, 20 ou mais de 20 pedidos de impeachment, ele aceitou um, se foi por retaliação, se foi porque não teve, não contava mais com os votos do PT para se livrar de uma cassação dele, que está preso, está na cadeia. Bom, com tudo aquilo que ele dizia que era um... não tem dinheiro, tinha todo o dinheiro lá. Bom, mas tudo bem. Mas aceitou. Mas, de qualquer maneira, a decisão não é dele. A decisão é um juiz de... a mero juiz de admissibilidade. E a decisão foi do plenário. Sim. E do plenário da Câmara e do plenário do Senado. Então, não se pode dizer que o culpado de defenestrar a comissaria de Dilma teria sido elevado com ele. Não, não. Não é uma questão de culpa, me parece. Eu estava só analisando o processo. Agora, no caso agora, que vem o outro lado, a senhora fez a pergunta. Sim. No caso do Maia, do Rodrigo Maia. Se ele acatar um dos pedidos que ele tem, a Câmara daria esse apoio? Isso vai depender da força política. Na sua opinião? Não, não sei. Isso realmente, hoje, no Brasil, é como o Ulisses dizia, a política está hoje como uma nuvem. Você olha para lá, está de um jeito, você olha no outro dia, está de outro jeito. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte. A lei 1079, que é de 1950, e ela já está, a meu sentido, defasada, ela apenas admite que o presidente, o pedido de impeachment, ele se inicia lá na Câmara de Deputados. O presidente, a lei é muito clara, o presidente recebe e manda processar. Então, o juiz de admissibilidade é dele. Se ele não manda processar, se ele não manda processar, cabe recurso, isso é decisão, não está na lei, cabe recurso, isso é decisão do Supremo, cabe recurso ao plenário da mora do presidente em não dar curso ao pedido de impeachment. A minha preocupação só agora é para a gente não lembrar tanto, eu sei que é importante trazer e explicar os fatos do passado, mas que se pudesse ser um pouco mais breve, para que se pudesse ir adiante e fazer uma análise até dessas possibilidades que estão se configurando. Então vamos a elas, quer dizer, ao meu ver tem duas possibilidades principais. Uma é uma saída negociada, é o que vem tentando o Renan Calheiros, ou seja, fazer uma articulação com as lideranças dos principais partidos, PSDB, PT, PMDB, DEM, entre outros, no sentido de buscar um nome de consenso, não diria de consenso, mas pelo menos de maioria, digamos assim, um nome aceitável pelas várias partes que estão articulando, no sentido de que esse nome seja eleito pelo Congresso, pela Câmara e Senado. Um presidenciável relâmpago, como eu li hoje à tarde. Isso seria uma possibilidade considerando que uma saída negociada, inclusive com o Temer e com o atual governo, ou seja, uma saída negociada com os principais atores da disputa política. Isso importaria na renúncia do Temer, salvo a decisão que se avizinha do Superior Tribunal Eleitoral, onde vai ser apreciada a questão da chapa. Da chapa Dilma Temer. Da chapa Dilma Temer. Se o Superior Tribunal Eleitoral decidir que contamina a vice-presidência, as irregularidades cometidas pela comissária Dilma lá, que está aí, o homem da campanha dele está preso, ou está para cadeia. Ele e aquela senhora que chegava mascando chiclé, um deboche, o Brasil, a esposa dele, ele chegava mascando chiclé e conta aí para a cadeia. Bom, tudo bem, isso aí é outro problema. Se o TSE, o Superior Tribunal Eleitoral, decidir pela cassação do Temer, por contaminado pelos horrores cometidos na campanha da Dilma, aí já está resolvido um problema. Talvez seja uma coisa menos traumática, no certo sentido. Agora, o outro seria a renúncia, que é um ato absolutamente unilateral e absolutamente pessoal. Diria até personalístico. A renúncia não seria uma confissão de culpa, como muitos estão dizendo? Não necessariamente. A renúncia pode até ser um ato de grandeza. Até pode ser. Nesse caso. Nesse caso, se for uma articulação política, ele vai sair, digamos, bem dessa situação. Ele não vai... Agora, se for uma situação que ele for forçado a renúncia e não tiver outra alternativa, então... Mas aí, veja bem, o que se imagina o cenário nacional hoje? O que nós precisaríamos ter? Nós temos agora pouco mais de um ano, até as próximas eleições de 98. Não há cogitar de eleição direta agora, como quer esses Petralha, porque eleição direta é golpe. Porque aí encontraria o que está disposto na Constituição. Eleição direta agora, para esse período, é golpe. Tem que ser bem claro isso. Eles querem aplicar um golpe. Por quê? O propósito deles é chegar, aplica um golpe, vai para a eleição direta e elege o comissário Lula. Você acha que é possível? Isso é golpe. Agora, veja bem, o que se precisa... Pelo que eu tenho visto das articulações no Senado e no Congresso, o PT está tentando... Já tem até um propósito de emenda constitucional sanitário. Uma mudança... Na Constituição. Na Constituição. Esse é golpe. Esse é golpe. Agora, o que se precisa? O que se precisa agora? Eu não creio que tenha maioria para isso. Mas se tivesse maioria, é uma mudança constitucional, como qualquer outra. Tudo bem. Olha aqui, o governo... Mas não creio que tenha maioria para isso. Eu não tenho. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse cenário que se tem, seguindo as regras constitucionais que estão aqui estabelecidas, nós precisamos encontrar alguém que tenha postura, dignidade e firmeza e apoio para fazer um governo de salvação nacional. É o que o Brasil está precisando. Um governo de salvação nacional e conduzir o país até as próximas eleições para que o próximo governo, então, tenha legitimidade do voto para desenvolver, então, aquilo que se espera. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, o governador do Maranhão, que é um Flávio Dino, do PCdoB, numa matéria na BBC Brasil, ele propõe uma frente entre Lula e FHC numa mesma mesa para negociar a transição, porque ele alega que isso amenizaria a polarização. Eu queria ouvir de vocês. É uma saída. Mas com o FHC e Lula, vocês acreditam? Isso já está acontecendo. Nos bastidores, nos bastidores... Antes que o Lula vá para a cadeia, talvez ele ajude, né? Pessoas, lideranças do PSDB, do PMDB, do PT, entre outros articuladores... Aqueles que pensam no Brasil, né, doutor? Os que estão pensando no Brasil, porque nós temos que pensar no Brasil. Nós não podemos pensar... Eles já estão conversando sobre isso. Exatamente. Nós não podemos pensar... Agora, se isso vai vingar ou não... Isso é outra coisa. É outra coisa, porque há muita... Isso que nós falávamos no início da polarização, isso aí, está, digamos assim, envenena muito qualquer tentativa de conciliação. Essa polarização é terrível. Qualquer tentativa de conciliação para uma saída que permita, digamos assim, uma nova etapa política. Aquilo que eu falo, de um plano de salvação nacional. Quer dizer, porque... E outro problema também, que eu vejo que é... A meu sentido é dramático. Nós vamos chegar em 2018 com quem? Não sei. Olha aqui, ó. O Ricardo Motskos. Motskos, acho que é seu sobrenome. De Grava, está aí. Pergunta a você... Acho que ele faz uma afirmação e quer que vocês comentem. No Brasil, não temos direita e sim uma falsa esquerda. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Tem uma... Por exemplo, o problema de direita e esquerda no Brasil é muito discutível. Mas tem uma pesquisa que é feita pelo Datafolha há muitos anos que tem essa pergunta. O senhor ou a senhora se considera, nesse aspecto político ideológico aqui, nessa escala, de aqui está a direita, aqui está a esquerda. Como você se situa, não me lembro se são cinco pontos ou dez pontos nessa escala. Aí tem uns que se situam no meio, tem uns que se situam mais à esquerda, uns que se situam mais à direita. O que é interessante dessa pesquisa é que mostra que, ao longo do processo de redemocratização, até hoje, há uma estabilidade muito grande nas proporções dos grupos, sendo o grupo do centro uma proporção maior e das extremidades proporções menores. Por isso que é interessante esse fenômeno da polarização. Mas o que se observou? Que nos governos Lula, essa esquerda que se mantinha como minoritária do ponto de vista dessa autodeclaração, ela, aliada com o centro, obtinha uma maioria, tanto que o governo Lula, no seu, quase todo ele, no mensalão os percentuais diminuíram, mas durante um bom período do governo e até no final, ele teve proporções de aprovação muito elevadas. Então, o que mostra isso? Mostra que, durante um período, esse grupo, que não era majoritário, mas pelas alianças políticas que fez na sociedade, estava tendo um papel majoritário. Mas que, e que esses que se autodeclaram como direita, estavam numa situação, logo na redemocratização, não, digamos assim, numa situação, era uma direita mais contraída, menos... Até porque ela é identificada com o golpe militar. Exatamente. Então, esse é o grande problema. E com relação à esquerda, essa cooptação da esquerda, isso é próprio do populismo. O Lula foi um populista, antes de qualquer coisa. Só deixa eu concluir. O que houve, o que é interessante nessa análise, é que a estrutura desse jogo entre direitos e esquerda, ela se manteve praticamente inalterada esse tempo todo. O que mudou foram as articulações políticas que fizeram um grupo e depois, no momento atual, que fizeram um outro grupo ter uma importância maior. E que as pessoas, antigamente, nesse processo de redemocratização, nas pesquisas, a gente via muita dificuldade de uma pessoa dizer que era de direito, tinha uma certa vergonha nisso, em função do regime militar. Mas hoje não. Quer dizer, hoje isso está escancarado. Posso começar com o senhor no próximo bloco? Pode. Agora a gente faz, com licença vocês, um brevíssimo intervalo. Na volta eu começo aqui com o doutor Genaro. A gente já volta. Voltamos com o Debate TVE, que hoje recebe o desembargador aposentado, Genaro Borges. E agora advogando. E agora advogado. A mil. Ah, então, tá bom. E o cientista político, doutor em ciências... Em sociologia. Em sociologia. E a gente está chamando de ciências sociais, mas o cientista político e doutor em sociologia, Flávio Silveira. Eu só vou passar aqui um pouquinho os convidados, até lhe passar a palavra, os telespectadores, que o André diz que 64 foi golpe e pergunta se agora o Congresso eleger um general se caracteriza um golpe ou se nós deveríamos fazer uma nova Constituição e pensar o país sair do zero. O Evandro diz que o impeachment de Dilma não teve base legal, o julgamento foi político, então foi golpe. E a partir daí teve uma agenda derrotada de 2014, que não passou no crivo popular e diz que o vice é traidor em conluio com um grupo derrotado. E o Elbio Renato Dutra, de Bagé, pergunta a vocês qual a avaliação do judiciário durante todos esses processos políticos e judiciais, inclusive a Lava Jato. Bom, primeiro eu vou fazer uma observação com relação àquela pesquisa que o doutor falou. Bom, é uma pesquisa que eu confesso que não sabia, mas eu imaginava dessa dicotomia entre direita e esquerda, só que, eu faço uma observação aqui, isto representa a vontade ou a expressão de no máximo 30% a 40% da população brasileira, porque o resto só sabe o que é Bolsa Família, não vai saber o que é direita e esquerda. Mal ele sabe distinguir o braço direito e o esquerdo. Esse é o grande problema do analfabetismo no Brasil, que está aumentando, que é uma coisa incrível, está aumentando o analfabetismo no Brasil. Quer dizer, o processo de analfabetização brasileiro... O analfabetismo funcional? Todos, todos, funcional principalmente. Funcional principalmente. Quer dizer, as escolas fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Agora, falando sobre o Poder Judiciário, o Poder Judiciário é uma instituição que vem se mantendo aí, ao largo e acima dessas questões. Eu tenho alguns reparos com relação ao Poder Judiciário em aquilo que se chama a proatividade do Supremo. Algumas posições do Supremo são muito proativas e, às vezes, o Supremo avança um pouco e acaba legislando. Nós tivemos casos aqui, dizem eles, os ministros, que é por omissão do Poder Legislativo, mas não me parece que seja função do Poder Judiciário e a Constituição divide as funções, tripartites, Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Judiciário cabe julgar. Agora, o Judiciário tem algumas circunstâncias, algumas situações proativas, ele tem legislado. A questão da homoafetividade, por exemplo, o Judiciário legislou. Não está na lei, em algumas outras questões mais pontuais que são muito técnicas. E, com relação ao Lava Jato, estão endeusando o juiz Sérgio Moro, que é um sujeito interessante, que ele parece um corvo, ele está sempre com aquela camisa preta e gravata preta. Mas o que se passa com o juiz Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro se especializou nesse lavagem de dinheiro e corrupção, etc. Foi beber ensinamentos nas mãos limpas e depois nos Estados Unidos. E é um cidadão, um juiz, que está dedicado exclusivamente a tratar dessa questão em Curitiba. Por isso, então, que ele tem agilidade. O que se passa, diferentemente disso? O Supremo. O Supremo, por que as ações no Supremo, desse chamado foro privilegiado, que eu tenho algumas reservas, um pouco para lá e um pouco para cá, por que o Supremo demora? Porque o Supremo não tem a expertise para processar até chegar a um julgamento. O Supremo não é um julgamento, ao passo que o juiz, de primeiro grau, tem essa expertise, ouve testemunha, tudo isso aí. Então, a diferença que existe no timing das condenações em Curitiba do Supremo é exatamente essa. Doutor Flávio. Me parece que, na crise de hegemonia política, o protagonismo do judiciário cresceu muito. Tanto do Supremo, citou também Sérgio Moro, quer dizer, nós temos várias situações. É o nosso tribunal aqui, da Quarta Região, que tem mantido, no geral, todas as decisões do juiz Sérgio Moro. Também, também. Não se pode dizer, bom, o juiz Sérgio Moro é o catão da República, o inventor da moralidade, não. Não. Não é o inventor da moralidade. Quer dizer, ele está condenando vigaristas, safados. É, ele assumiu um papel, assim, de... ele tem uma visualização muito grande em função da mídia, em função do papel de destaque. É um juiz como qualquer outro que está dedicado a só isso. Porque se ele tivesse uma vara em que ele tivesse que tratar de todos os assuntos que são distribuídos por um juiz no normal, ele não teria essa rapidez. Ele ficou focado só nisso, com uma bela assessoria. Mas o que me parece interessante é que seja... Eu também não acho que seja a questão propriamente de omissão. Eu acho que o problema do Congresso é a dificuldade de formar maiorias em certas situações. Porque, por exemplo, muito se falou de reforma política, pouco se fez. Muito se falou de reforma tributária, pouco se fez. E assim por diante, nas várias áreas que são necessárias modificações. Por quê? Porque é muito difícil no Congresso a formação de maioria e sempre há questionamento sobre os projetos que são feitos... Pela fragilidade do sistema político partidário. Partidário. Pela fragilidade do sistema político partidário, a questão do fisiologismo, pela questão, digamos assim, de não se ter... Por exemplo, se tivesse dois ou três partidos principais, o jogo entre os partidos seria outro. Quer dizer, seria muito mais fácil formar maiorias. É muito mais difícil de corromper, não é? Mais difícil, não quer dizer que não corrompa. É, também. Agora, veja bem, doutor, não sei se o senhor concorda comigo. Eu digo, essa fragilidade do sistema político partidário no Brasil, ela remonta ao pacote de abril. Ela remonta a Golberi. Sim, sim, no regime militar, sim. Ela remonta a Golberi quando a revolução... Isso o pessoal tem que saber. Pode fazer água. Quando a revolução começou a fazer água, a revolução de 64, o Geiser editou o pacote de abril sobre as instâncias daquele mago político que era o Golberi, um gaúcho. O que ele fez? No pacote de abril, ele limitou o número de deputados em 70. E o número mínimo de deputados, o máximo e o mínimo. O teto e... Exato. Então, o máximo de deputados é 70. O número mínimo é 7. Então, se você pegar o mapa do Brasil, São Paulo tem 70 deputados. O Rio de Janeiro, da minha terra, não tem deputado nenhum. Mas o Rio Grande do Sul, não sei quantos deputados federais tem. Mas se você pegar a bancada nordestina do norte e nordeste, somar os votos do norte, centro-oeste, norte e nordeste, eles têm a maioria da vantagem nacional. É, houve uma distorção no princípio da representação. Mas isso por quê? Porque na época era para a revolução se manter no poder. Para o regime militar ter maioria. Então, quando vem a Constituição de 88, que foi feita com os olhos do retrovisor, que essa Constituição já nasceu velha, ela nasceu arcaica, ela tem coisas boas, mas ela nasceu arcaica. Quando eles fazem isso, e não foi uma Constituição exclusiva, o que fizeram? Qual era a composição de forno? Era a mesma, do pacote de abril. Então, prevaleceu a vontade do norte e nordeste e tal, e deu no que deu. Eles não conseguiram desmanchar aquilo que o gênio do mal, do Golbery, fez para o Brasil. Isso é um dos grandes problemas. Quando existem duas casas, como no caso do Brasil, Senado e Câmara, o Senado já visa a representação por Estado. Estadual, sim. Quer dizer, então, não é necessário, porque o argumento que foi usado na época do regime militar era que era necessário representar essas áreas menos populosas. Mas, na verdade, introduziu uma distorção. Sim, porque depois da linda se criaram aquilo que eram territórios, tem mais esse problema. Viraram Estados. Os que eram territórios, que não tinham representação política no Congresso, viraram Estados, então aumentou a representação daquela parte do país. A menos populosa. Exatamente. A menos populosa. Quer dizer, um vereador, um deputado federal do Amapá, se elege com uma votação talvez um pouco maior do que a votação do vereador na minha encruzilhada. E aí? E quando o princípio da Câmara deveria ser o princípio proporcional, porque ali se está representando a vontade. A vontade do povo. A vontade. Exatamente. Ali a vontade do povo. Quando se representa o Estado, já tem o Senado para isso. Exatamente. Já que vocês estão falando, a gente está com três minutos, estão me apontando agora, eu só queria só fazer uma avaliação final. E as reformas serão possíveis? Ou vocês acham que agora entrou água nesse barco aí, as reformas trabalhistas, previdenciárias? Eu acho que vai depender fundamentalmente se houver acordo político, se houver renúncia, ou se vai ser um processo lento de desgaste que redunde num impeachment mais adiante. Quer dizer, se for num caminho como esse, é muito provável que não se tenha maiorias, que não se formem maiorias para essas votações. Agora, se houver um acordo, pode ser que haja uma formação de maioria. Esse acordo pode até manter o Temer bem ou mal lá, e realmente, na medida em que essas reformas se sabe que são absolutamente essenciais para resolver essa questão crucial do Brasil, que a comissária Dilma acabou com a economia brasileira, pode até ser, mesmo sem vítima do Cremio, renúncia ou coisa do gênero, elas até podem sair, se houver grandeza, se houver grandeza e se houver os deputados, os políticos, os deputados e senadores, com olhos voltados para o Brasil. Porque o Brasil está... A grande vantagem é que o Brasil está à deriva. Nós não temos... Quase um estado de anomia. Anomia, meus queridos senhores espectadores... Conceito do Durkheim. Hein? Conceito do Durkheim, do social... Exatamente, a anomia é a ausência do Estado, a ausência de poder. E com isso, com essa definição, eu lhe agradeço muito hoje, não, ou agora vem Rede Nacional. Eu que agradeço. Agradeço muito a presença de vocês dois aqui, agradeço sempre a sua audiência aqui à TVE e daqui a pouquinho tem o Jornal da Cultura e amanhã às 8h15 da noite a gente está de volta com o Debate TVE. Boa noite. Boa noite.